Atenção você, a operação Cata Bagulho vai passar em sua porta O recado foi dado e os comerciantes da feira municipal do bairro Brasil aprovaram a iniciativa É bom demais, isso é bom porque pelo menos a gente não joga no contêiner, já joga direto em cima de um caminhão e recolhe as coisas que a gente tem porque a gente não usa mais É muito bom a gente ter a oportunidade de fazer o descarte, fazer a limpeza na feira e colaborar porque a gente costuma cobrar muito e participar pouco e agora a prefeitura está nos dando essa oportunidade de que a gente também faça a nossa parte e para depois até a gente poder cobrar Há dois anos a Secretaria de Serviços Públicos de Vitória da Conquista vem realizando a operação Cata Bagulho no município Desde então, a ação já coletou quase 900 toneladas de materiais inservíveis como esses aqui A operação Cata Bagulho consiste em recolher e tirar das residências, das vias públicas e feiras livres os materiais volumosos e inservíveis que não são recolhidos pelo caminhão da coleta tradicional Então as pessoas acumulavam esse tipo de material em casa seja restos de madeira, eletrodomésticos velhos e etc e isso gerava um grande problema de saúde para o município Além de prevenir doenças, a operação Cata Bagulho visa preservar o meio ambiente dando o destino correto ao material recolhido Todo esse material vai para o aterro sanitário Lá existe uma cooperativa chamada Recicla Conquista que faz o reaproveitamento de grande parte de todo esse material às vezes ferro, alumínio e etc E o restante que não pode ser aproveitado é aterrado e é dado um destino adequado dentro dos princípios que a lei de saneamento básico prega Toda a população pode colaborar com a operação A feirante Edilza conta que ficou feliz em ajudar tanto no ambiente do trabalho quanto no de casa Inclusive já teve o ano passado lá no bairro onde eu moro que é no Cadija Então todos se conscientizaram Nós colocamos tudo que não ia utilizar mais porque isso traz benefícios Nós somos os mais beneficiados Porque quantas pessoas guardam lixos coisas que não vão utilizar mais atraindo ratos, baratas, escorpiões Então é uma maneira de a gente trazer a nossa casa limpa Então é uma coisa muito gratificante para a sociedade Neste mês, o trabalho da Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Vitória da Conquista também será realizado na zona rural Atualmente a gente coleta cerca de 30 toneladas mês De 2017 até agora 2019 Nós já coletamos mais de 900 toneladas Somente desse tipo de resíduo Agora no mês de maio a gente vai fazer uma operação grande em toda a zona rural Vamos passar pelos 11 distritos Já fizemos bate-pé Amanhã dia 3 estaremos em Dandilândia E vamos dar prosseguimento com Iobin, José Gonçalves E vamos passar por todos os 11 distritos do município